E aí, família, como cês tão? Dá o papo? Blau agora é gigolô, meu amigo. Ó esse cardona, que coisa é o seguinte. E aí, vambora. Vambora, amigo. Cê vai sentir agora, cara. Vai sentir. Opa! Qual foi, mano? Bom? Tudo. Também tô. Tão fazendo o que aqui? Mas vai se curtir. Confia. Cara, mas eles têm que abrir a porta. Ô moça, abre uma porta pra nós... Ixi, eu tô tudo desrepentado aqui. Que isso, Dantona? Vai levar o vídeo. Vocês acham? Poxa, aqui não é motel? Oxi. Oxi. Aqui não é motel? Cara, mas eles têm que abrir a porta. Ô moça, abre uma porta pra nós... Ixi, eu tô tudo desrepentado aqui. Que que é isso, Dantona? Vai levar o vídeo. Vocês acham? Oxi, aqui não é motel? Oxi. Aqui não é motel? Oxi. Que porra é essa? Que isso? A QQG? Que porra é essa? Por que a mãe matou? Caralho, o Miro perdeu. O Miro não vai poder perder. Alguém me explica o que aconteceu? Oxi. O que que tá acontecendo? Caralho. Não, ele tá... Já foi, já foi. Só que ele tá no colo do cara ali, ó. Pera aí que eu já vou dar um... Ô, Manu, já liga pra esses caras da GDO aí já. Tá achando que é bagunça, porra? Tem rádio lá no bagulho? Tem rádio lá no bagulho? Lá na casa, tem. Tá tomando o cu, tá achando... Não é mais líder deles, não, esse cara aí. Pera aí, pera aí. Sai daí, mano. Tem dois carros velhos aqui na frente. Já foi, ele piscou, piscou pra mim. Não é mais líder, não? Claro que é líder. Por que eu não é mais líder? Não, tira essa porra daí, porque... Não quero ver ela, não, mano. Não é não, culpa. Ó o Paulinho falando aqui. Ele mandou me interroga, mandou me interroga. É bagunça, não. Bagunça, por que bagunça, mano? Ó, hein. Se eu que ele tá fazendo, não, eu. Vamos ver... Vou ver lacragem, não, velho. Cusão, só te segui a calda da patroa. A patroa já tinha matado dois e tinha um falando ali. Eu matei o cara que tava falando, velho. Encapuzado, indo, mano. Flame. Fácil. Fácil, fácil. Boa, família. Fácil, fácil. Fácil, fácil. Fácil, fácil. Fácil, fácil. Obrigado.